A CIDADE NO BRASIL 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 Paz e amor também me ensinam-se, na luz desse teu olhar. Trouxe comigo a verdade da juventude sabia, que enfrenta a realidade com muita paz e a domina. Nosso país, que beleza, com seu clima tropical, território de grandeza, de povo e paz, genial. A minha alma se compara-se e bons sentimentos gera, se no jardim vejo a paz, nas flores da primavera. Gosto do inverno também, da paz, da maturidade, das lembranças que ele tem, trazidas pela saudade. Vinganças, eu respondi. Guerra e paz, não sobe. Ingrídos, não esqueço, e atrapalhado. As desilusões pequenas, ao sonhador como nós, causam tristezas amigas. Sou o mensageiro da paz. Aplausos